Infelizmente a indústria de games não é algo mil maravilhas né, existem empresas dando muito suor pra tentar lançar um produto e as vezes ele falha, e outras lançam de qualquer jeito mesmo e falha. E hoje vamos falar de joguitos que deram ruim, venderam muito abaixo do esperado e em alguns casos acabaram até falindo a empresa que eles tinham sido desenvolvidos cara, pra você ver o nível de bizarro que acontece alguma dessas coisas. E antes de começar, se você quiser garantir um PS5 aí pra você, acesse o primeiro link que eu tô deixando aí na descrição, leia as regras e participe lá, vale muito a pena. E não esqueça de sempre contribuir com o seu like se você está assistindo os vídeos do canal e não é inscrito ainda, considere se inscrever pra acompanhar o meu conteúdo e vamos muchachos falar desses joguitos que foram muito mal, coitados. Temos aqui Two Human, humano até demais né, é um jogo aí que misturava ficção científica, bagulho de robô com totalmente o mito ali, a história mitológica nórdica. Então você tinha esses personagens nórdicos, mas era tudo robotizado esse bagulho, era tudo futurístico. Era um jogo com uma premissa diferente até, interessante, mas que não vingou muito né, o jogo ele era muito mediano, ele tinha problemas de level design, meio bugado, gráficos ali, os FPS eram sofríveis do jogo. Era um jogo que teve, foi aceito muito de uma forma mediana, aí pela galera, não era um jogo nada demais assim. Porém, nem foi apenas isso que corroborou com o fato da sua empresa inclusive ter até ido à falência. Porque o prejuízo maior do jogo foi que, eles usaram a Real Engine 3, só que eles pegaram essa Real Engine, modificaram e criaram uma Engine pra eles, sem autorização nenhuma da Epic. Então, eles foram processados por isso, e simplesmente eles tiveram que pagar, acho que foi 4, 5 milhões de dólares, o que já foi motivo de dar prejuízo pra eles, porque não era uma empresa muito grande né. E ainda foi ali, de acordo com a lei que eles foram penalizados, de remover todas as cópias do jogo ali do mercado né. Então, o jogo que era planejado pra ser até uma triologia, não deu certo, a empresa faleceu ali, depois foi relançado de graça ali no Xbox. Enfim, deu uma treta danada, esse jogo aí foi removido e por isso foi o maior motivo né, o jogo já não era tão bom assim. E eles tiveram esse problema ainda né, que ao invés de só não ter vendido muito bem, eles não tiveram que pagar uma quantia, tirar jogos do mercado, o que foi totalmente uma loucura pra esse jogo, coitados né. Ficou até meio com pena, embora eu não sei quem tá certo, quem tá errado nessa história né. Então, enfim, deu ruim pra esse jogo, ele vendeu muito mal, deu um prejuízo porque ele foi removido ali, ninguém conseguiu comprar direito, né, teve as insensões digitais e tal. Apenas e ferrou com a empresa total. E nós temos o Roguito, que é o motivo de eu ter criado esse vídeo, que as notícias recentes vão estar no nosso querido jogo dos Vingadores, que perdeu né, que deu prejuízo de 63 milhões para Square Enix. E esse era um jogo que, eu lembro que quando anunciou, a Square Enix falou, esse seria um dos melhores jogos que a galera ia jogar. Eu já fiquei com o pé atrás na época e depois de ver a gameplay a primeira vez, eu fiz aí dois ou três vídeos falando de jogos que provavelmente iriam flopar. E cara, eu nunca acertei tanto numa previsão assim. Embora, mais perto do lançamento, eu achei que eu ia errar pelo fato de ser tipo Vingadores, sabe, eu achava que ia ser igual o futebol, qualquer coisa, tá uma capa ali que o futebol vende o bagulho, sabe. Eu achei por estar Vingadores, por ser algo tão famoso, só de estar na capa, aquilo ia vender, mesmo a qualidade do jogo sendo mediana. Mas não aconteceu isso. O impacto foi muito negativo para Square. O jogo vendeu muito mal né, prejuízo de 63 milhões na expectativa da empresa. É algo muito baixo. E isso se deve porque o jogo, ele é bem, tipo, genérico, ele é enjoativo. Eu, por exemplo, não trouxe nem review, eu falei em outro vídeo disso. Eu não trouxe review desse jogo porque simplesmente eu não zerei, eu dropei ele na metade. E não quis zerar o jogo, ele não me prendeu. Bora que a galera fale que a história dele é legalzinha, é uma das únicas coisas que salva. A gameplay também eu não achei ruim, mas ela enjoa, enjoa. Eu achei muito enjoativo o jogo e eu acredito que pode ser por isso, falta de conteúdos né. O jogo realmente não fez nenhum impacto. Até no YouTube cara, pouquíssima gente no lançamento eu via jogando o jogo que eu já estranhei na hora. Quando eu vi isso eu falei, ih, tá estranho isso aqui. Foi aí, saiu uma notícia e realmente o jogo foi aí um flopzão e deu um prejuízo absurdo. Mas não vai falir a empresa porque é uma empresa enorme, acredito eu né, mas deu um prejuízo. E um caso de um dos jogos com maiores orçamentos de todos os tempos, que ninguém entende o porquê que ele gastou tanto isso, foi a PB, All Points Bulletin. Esse jogo que ele era uma mescla de MMO ali com facções e meio que uma mistura também com GTA. Ele é um jogo que foi inicialmente lançado com um serviço ali de assinatura né, tipo ou que você assina e vai jogando, você pode comprar um pacote de 30 dias, enfim. E esse jogo ele custou 100 milhões de dólares, porém ele simplesmente teve um número muito baixo de jogadores no seu lançamento. Pouquíssima pessoa se interessou por ele e o jogo não vingou. Simplesmente foram praticamente 100 milhões de dólares aí jogados fora. O jogo não deu retorno quase nenhum pra empresa. E aí, tipo um pouco tempo depois, consequentemente, eles anunciaram que iam fechar os servidores e depois o All Points Bulletin, um APB, foi comprado por uma outra empresa por apenas 1.5 milhões de libras. Um jogo de 100 milhões de dólares passou a ser comprado por 1.5 milhões de libras. O que convertendo daria mais ou menos quase 2 milhões de dólares. Um jogo que vendeu por 2% do seu valor que tinha sido gasto e simplesmente deu um prejú absurdo. Foi insano também isso aqui, hein, coitados. Um dos jogos aqui que mais falharam, foi de uma forma bizarra, foi Daikatana. Se você quiser saber um pouco mais, inclusive, sobre a história completa, basta digitar a Rádiz Play Daikatana que você vai encontrar um vídeo contando essa história completa. Mas, em suma, ele foi um jogo criado por John Romero, que simplesmente vinha ali da empresa da ID Software, criadora de Doom. Então, ele era um grande nome da indústria na época. E aí, ele saiu ali da ID Software, né, e decidiu criar o seu próprio projeto, que era o Daikatana. Porém, o jogo foi um fiasco do seu desenvolvimento até o lançamento, né. Ele teve um investimento absurdo em cima dele, porque a princípio era um jogo que daria muito certo, por causa do nome, né, do criador que tava por trás. Mas aí, né, o cara começou a desenvolver o jogo, aí depois saiu Quake, e o Quake tava com uma engine já melhorada, e ficou falando, pô, meu jogo tá pra trás. E aí, ele reiniciou o jogo numa engine nova, tendo que refazer tudo, cara. Começou a dar um problema, ele gastou milhões ali de dinheiros, simplesmente no local onde a empresa dele ficaria, que foi no arranha-céu lá, com os tetos do bagulho tudo de vidro, o que entrou luz pra caramba no negócio, e simplesmente os desenvolvedores não conseguiam enxergar a tela pra desenvolver o jogo, e começaram a colocar pano, formar tipo umas barraca dentro do local, pra escurecer. Cara, foi um show de horror. Só o aluguel desse arranha-céu era absurdo. Então foi um gasto enorme na produção do jogo, pra quando sair, ele ter uma propaganda horrorosa, que simplesmente deixou a galera ali bolada com a propaganda. E além disso, o jogo era muito problemático na inteligência artificial, que era algo que prometia ser muito bom, em também outros vários tipos de problema que o jogo foi lançado. Foi um fracasso, o jogo foi fraco, e óbvio que o retorno de vendas com a má propaganda do jogo, ainda contribuiu aí pra ele ser um fracasso de vendas, e não dar nenhum dinheirinho aí em retorno, basicamente, pros desenvolvedores. Bizarro demais. E por último aqui nós temos o jogo Lair, o jogo lá do PS3. E é um jogo que ele criou uma hype, ele foi meio tipo No Man's Sky na época, mais ou menos. Que era um jogo que tinha gráficos muito bonitos, até hoje os gráficos de Lair, se for olhar, são gráficos bonitos com títulos de PS3. E ele tinha muito pra ser um bom jogo, ele era um jogo focado ali em dragões, então era você combater com outros dragões, então ele tinha muito do combate aéreo, e uma das promessas era fazer esse combate aéreo funcionar muito bem, os controles serem muito bons, o que acabou que a maior crítica de Lair são os próprios controles. O esquema dos controles não era bom, era meio complexo de direcionar o dragão, não funcionava direito da forma que eles queriam, e aí né, isso aí foi muito criticado no jogo. Acabou que o jogo acabou se tornando um dos jogos mais decepcionantes de todos os tempos, e as vendas deles foram lá embaixo, ele não vendeu nada quase, deu um prejuízo ficando bem abaixo ali do número de vendas projetados pra um jogo que tinha uma empresa confiável por trás, tinha provavelmente um orçamento bem alto pelo nível gráfico e detalhamento do jogo, e que na realidade não é um jogo ruim, e o que estragava realmente foi parte dos controles, porque a história, as músicas eram muito bem construídas. Mas infelizmente, é um jogo que foi pra ladeira abaixo, e também no preju dos dinheirinhos. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!